E aí pessoal, beleza? Eu sou Thiago Ferreira e você está no canal PCD Aventura. Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não conhece o canal, está chegando aqui agora, eu vou fazer um resumão do que se trata esse canal. Esse canal nasceu, galera, de uma vontade que eu tinha, que eu tenho, de viajar pelo Brasil, conhecer o Brasil e até outros países mesmo. Sem me prender a hotel, sem me prender a restaurante, enfim, né? É viajar de carro, ter a cama no carro, cozinha, enfim, um motorhome. E eu comecei a ver vídeos aí no YouTube do pessoal que viaja nas combis, no doblô, em ônibus, em van, enfim. E resolvi fazer meu próprio motorhome. Comprei um doblôzinho, fiz um motorhome nele, né? Um doblô de Ventura 2004 e fiz algumas viagens nele. E está tudo documentado aqui no YouTube, tem vídeo aí das viagens, enfim. E tem vídeo da construção também que eu fiz, né? Eu mesmo fiz a construção nele, eu mesmo fiz a casinha, ficou bem legal. Só que eu gostei bastante da coisa da construção, né? Então, esse finalzinho de 2022 aí, eu decidi vender o doblô, comprar outro carro, como vocês puderam ver no início aí. Eu comprei uma combinha, né? 2003. E agora eu vou começar a construção nela. O doblô foi vendido, quem me acompanha aí no Instagram, arroba PCD Aventura, já viu que o doblôzinho foi vendido, né? Se você não me segue no Instagram, segue lá, que você fica sabendo das coisas antes do que aqui no YouTube. E, enfim, eu vendi o doblôzinho, comprei essa combi e nós vamos partir agora para a construção dessa combi aí. Vamos fazer uma casinha nessa combi, vamos fazer ela ficar show. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal aí para acompanhar essa construção. Já deixa aquele like. No final do vídeo eu vou deixar aí, né? Uma playlist do doblôzinho, para você acompanhar aí todos os vídeos do doblô. E tem vídeos da viagem também que eu fiz nele. Tem tanto da construção quanto das viagens. Então, se você não viu ainda, maratona aí as playlists aí que tá bem bacana, beleza? Então, bora lá. Vou mostrar mais um pouquinho da combi para vocês. E mostrar também o que já chegou, né? Do que eu comprei para fazer a construção aí. Vou mostrar um pouco do que já chegou já. Bora lá, bora ver essa combinha. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 3 por 30 por 17 então ela é mais funda ainda e ela já veio aqui, vem com ela junto o sifão aqui ó, o sifão e vem o breguenite dela também ali então ela já vem completinha pra colocar no lugar já outra coisa que chegou foi o fogãozinho eu tive uma boa experiência do fogão de alta pressão no doblô então eu comprei outro de alta pressão pelo seguinte toda maioria das pessoas que eu topei na viagem que colocaram o fogão sem ser o de alta pressão, o fogãozinho normal eles reclamavam que qualquer ventinho apagava o fogo do fogão isso é perigoso porque talvez você tenha entretido com outra coisa o fogão apaga, você não vê e fica vazando o gás ali né então esse aqui pode estar ventando que ele não apaga e uma coisa diferente que esse daqui que eu que eu comprei preferi esse daqui é que o outro que eu comprei era na abraçadeira esse não esse ele já vem todo prensado com a rosca aqui que já vem pra você enroscar ela aqui então é mais seguro e ele já manda não sei se vai dar pra ver aqui ó já manda um essa esse isolante aí nesse veda rosca eu acho que chama pra você já colocar aí e ficar aí com a segurança bacana eu comprei também o o detector de gás né de vazamento igual que eu pus no doblô mas isso aí vai vir da China ainda eu acho que ele vai ser o último a chegar bom galera outra coisa que chegou aí foi o meu minha caixa d'água né que na verdade não é uma caixa d'água é um tanque de barco pra quem acompanhou o doblô aí eu coloquei dois carotes de caminhão né um do lado do outro lá e ele era 25 litros cada um totalizava 50 litros esse daqui é um tanque de 60 litros então aí eu tenho 10 litros de água a mais ele tem duas saídas ele tem essa daqui né que vai descer por gravidade mesmo e tem essa daqui também que é onde você colocava a bomba onde você coloca a bomba né do motor do barco que aí ele puxa a gasolina por aqui mas como eu vou usar pra água então a saída de água vai ser aquela ele tem um sistemazinho aqui ó não sei se dá pra vocês verem aí pra aliviar a pressão então você roda aqui aí o ar entra né e a água sai porque se você não abrir aqui quando a água não vai sair aqui porque não tem ar entrando então dá um vácuo aqui dentro a água não sai então ele tem esse sistema aqui que eu gostei bastante também olha aí levanta aqui viu é bem bacana vai dar certinho aí vai servir legal pra caixa d'água então é isso aí vou ter 10 litros de água a mais do que eu tinha no doblô então é isso aí já mostrei o fogão já mostrei a cuba já mostrei a caixa d'água né que no caso é o tanque de gasolina agora vamos pra mais um aqui ó comprei o frigobarzinho aí comprei o usado ontem ele ainda tá com motor 110 esperar o motor 12 volts chegar aí que eu já comprei né pra retirar esse daí e colocar o 12 volts esse daqui é um frigobar de 67 68 litros ó é um tamanho bem bacana o outro que eu tinha era um pouco maior no doblô ele era bem grande se eu não me engano ele era 80 78 litros alguma coisa assim é usado mas tem plástico ainda tá no plástico ainda praticamente ele tem uns pezinhos ali que eu vou tirar ó porque senão vai ficar muito alto dentro da Kombi né e tem que pôr a trava de segurança aqui ainda igual tinha no doblô tá bem bonitinho bem completinho ó tá faltando dar uma limpadinha nele né mas ó como é que tá novinho nada quebrado então assim achei um um frigobarzinho bacana aí o congelador dele é um pouco é bem menor né do que o que eu tinha no doblô do doblô ele era inteiro aqui de congelador mas tá de boa pra estrada aí tá um tamanho ótimo aqui tem uma vasilhinha pra pingar o gelo aí e tá bonitinho o frigobarzinho agora é só esperar o motor chegar pra colocar o 12 volts no lugar bom então é isso aí galera isso aí é o que já chegou né tem bastante coisa pra chegar ainda na medida que eu for fazendo a construção que eu for que for chegando as coisas que eu comprei eu vou mostrando pra vocês aqui beleza então já deixa o like no vídeo aí galera ajuda o canal aí deixa aquele like se não for inscrito se inscreva pra quem não entendeu nada que eu falei aí do doblô eu já construí um doblô então tem uma playlist toda aí só da construção do doblô só mostrando o doblô e agora vamos começar a construção na Kombi então vai ter uma playlist aí só da Kombi eu vou mostrar o passo a passo da Kombi vai ficar bem bacana beleza então deixa o like compartilha esse vídeo com um amigo aí e bora lá fazer essa Kombi até o próximo vídeo valeu tchau